Derruba ele, bate, bate E aplica a queda em todas as pastas A outra edição no dia 4 do Rio O Rio vai crescer no próximo final de semana A ele já vai ajustando o estrangulamento Juntan tem que sair daí. Não pode deixar o Kevin Lee assustar a posição. Vai cair! Cai, cai. Cai, cai. Jogada quando correto. Bate! 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 Essa gosta de você. But move like an angel. Walk like an angel. Dona me cookies. Talk like an angel. You thought I could brick a garden. You're the devil in the sky!